É a notícia presente no Jantar do Empresário 2024 e você vai conferir tudo o que acontece aqui no Espaço Leblan, Buffet, Cláudia, Porteiro, junto com a gente. É uma noite muito importante para o comércio de americana, um evento que já está no calendário da cidade. Jantar do Empresário 2024, agora comigo aqui na sua notícia. O Jantar do Empresário é o momento de a gente conseguir confraternizar as nossas vitórias do ano que passou. Tivemos aí como grande conquista o aumento de número de sócios. Esse jantar a gente começa ele hoje já, a pensar no jantar do ano que vem. Esse ano ele faz parte do calendário municipal de eventos, de tamanha tradição que é. E a gente acredita que todos os setores, que todas as pessoas devem fazer confraternizar. Reconhecer coisas que não foram tão boas, mas a gente tem muito o que comemorar. Nós temos agora uma novidade que é a criação do Conselho do Jovem Empresário, que é para o mês de julho. São jovens de 18 a 30 anos que têm interesse em empreender, que estão na sucessão familiar. Então é importante, é uma forma da CIA, ela se renovar, ela trazer o jovem junto da nossa entidade e poder trabalhar com ele a sucessão, motivar o empreendedorismo. Então esse seria um grande passo que a gente vai dar. Nunca a entidade teve. Temos uma novidade também junto, um convênio com a OAB e com a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo. A americana vai passar a ter um posto de atendimento somente para empresas, quando trabalhar a mediação e arbitragem, quando tiver algum desentendimento entre as partes. Acho que isso é uma vitória também, uma parceria única que a CIA está fazendo com a OAB americana. Quando o nosso grupo adquiriu a Notícia FM, logo foi lá entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Três meses depois, já veio a pandemia, fechou todo o comércio. E uma das ações que nós fizemos de imediato foi procurar a CIA, porque a gente sabe do serviço sério, competente que a CIA presta para o município de Americana. E hoje eu estou muito feliz. Ter a Notícia FM nesse grande evento aqui na Cláudia Portelo ficou muito chique, né? Se esse jantar é para comemorar e a Notícia acompanhou tudo isso de pertinho, eu acho que é uma honra hoje para o grupo Notícia estar presente nesse evento, né, João? Com certeza. Tem vários amigos nossos aqui. Tem o São Vicente, tem a Sicred, a Cicobi, o BTG. Até é ruim falar nome, porque às vezes você esquece de alguém. Mas é a união nossa que está fazendo as coisas acontecerem. Parabenizar o presidente da CIA, o Marcelo, toda a sua equipe. Não é fácil fazer um evento como esse aqui, de alto nível. E a gente fica muito feliz porque a Notícia FM, ela está nos grandes eventos. A gente tem a surpresa no final desse ano, João? Estamos trabalhando para isso, né? Estamos arrepiando. O grupo Notícia agora não é só rádio, né? Nós se formamos um grupo com rádio, TV, digital, a construção da nossa nova sede. É um desafio enorme, né? Porque a gente ficou dois anos praticamente em pandemia, mas acredito que em uns cinco, seis meses o prédio está construído e os ouvintes vão poder ver essa nova sede logo, logo. Nós vamos ter o lançamento do Network, a CIA. Nós temos a ExpoDeps, que acontece em outubro, dia 16 e 17. Nós temos os encontros bimestrais do setor de serviços e trazemos assuntos para enriquecer, para melhorar o dia a dia do empresário e da empresária, que é tão difícil nos dias de hoje. Como dizemos, girar a roda. Nós precisamos trazer as novidades, nós precisamos trazer o que tem do momento, porque é tudo muito rápido. E se nós não fizermos isso, ficamos para trás. Vejam, vendas por internet hoje. Serviços, nós pensamos assim, é só na minha cidade? Não. Você pode vender para qualquer lugar do país e fora do país. Então, isso falando em produtos e serviços. Então, temos que acompanhar e é isso que nós fazemos. E o grupo de mulheres, por que o grupo de mulheres? As mulheres, elas têm mais dificuldade no mercado ou entendem que têm. E nós trazemos ela para juntos, desses networks, dos grupos, para fortalecer e dizer, não, estamos juntos, nós caminhamos juntos. Não tem aquela coisa do homem e da mulher. Então, tirar um pouco desta insegurança, que a insegurança faz com que ela fique para trás. E eu tenho muito isso. Nós estamos do lado, não estamos nem atrás, nem na frente. O Cicobra Sicred é uma cooperativa que ela tem no seu DNA, realmente, os empresários. É uma cooperativa que se especializou nos PJs. Ela surgiu dentro da associação comercial com o propósito de levar uma condição financeira melhor para os seus associados. E, realmente, a cooperativa, como ela tem esse nicho voltado para o empresário, tem ajudado muito. E, como você falou, nesse período onde nós tivemos as dificuldades pós-pandemia, a nossa cooperativa teve os benefícios do Pronamp, as linhas de crédito, que ajudaram muito na alavancagem da economia dos empresários de Americana. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Arthur Nogueira, Idacemápolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho. Todos esses municípios, nós temos uma unidade que se cobre esse crédito. E, indo na contramão dos bancos, que hoje não querem mais os seus correntistas dentro das agências, nós precisamos ainda o atendimento humanizado. Então, nós temos um bom acolhimento, podemos atender esses empresários dentro das empresas, levando toda a facilidade. Então, estamos de portas abertas aí para poder atender melhor esses empresários. A Cia tem sido uma parceira da Prefeitura, assim como a Prefeitura da Cia. Nós estamos trabalhando conjuntamente, problemas existem, mas soluções existem também. Na área do desenvolvimento econômico, foram diversas indústrias que nós fizemos para cá já. Nós estamos quase no emprego pleno, todo mundo, porque nós estamos com falta de mão de obra especializada. Eu acho que tanto eu como o prefeito, a gente tem gratidão, muita gratidão para esses empresários que passou dificuldades aí com as pandemias que a gente teve muito grave no país e todo, e eles aguentaram firme. E hoje está aí sustentando uma cidade como a nossa, e levando a nossa cidade a um patamar elevado na União Americana. Conferimos aqui na sua notícia o jantar do empresário 2020. 2024 e tudo o que aconteceu neste super evento. Um evento muito importante, parabéns à Cia pela organização, e é um prazer a notícia estar presente em mais um jantar do empresário. Até a próxima!